Eu já vou te falando que preço baixo é aqui todo dia, você pode vir ver, muito bom dia, estamos no Ferracine e as ofertas para o final de semana com os preços que você tanto procura e sabe, ou saiba, você só vai encontrar aqui são muitas as ofertas valendo para as três lojas e a gente começa te mostrando para não perder tempo tem cerveja antártica direto de agudos para você por R$ 2,57 no clube não fez seu cadastro no clube? Faça na loja não tem problema porque tem Coca-Cola R$ 6,99 também no clube R$ 6,99 e o Café Caboclo então R$ 12,75 o menor preço está no Ferracine R$ 12,75 tem óleo também para você com o menor preço, óleo leve, óleo de soja R$ 4,59 R$ 4,59 tem super oferta com preço especial do arroz em pório São João só R$ 22,99 para você no clube aproveite, vem para o Ferracine que também tem maionese Hellmanns por R$ 8,98 R$ 8,98 só R$ 8,98 no clube tem Nescau, gosta de Nescau? Eu sei que você gosta de Nescau o sachê grandão R$ 9,98 só R$ 9,98 tem leite condensado Piracanjuba por R$ 4,98 só R$ 4,98 papel higiênico sublime, você já está vendo aí na sua tela, são 12 rolos R$ 15,97 homo, lava roupa em pó, homo, lavagem perfeita, caixa de R$ 1,600 só R$ 21,79 e as delícias do açougue, hein? tem contra filé por R$ 33,75, a 100 por R$ 25,89, coxa com sobrecoxa R$ 5,98 tem bisteca suína, tem linguiça toscana perdigão na brasa por R$ 17,98 e daqui a pouco eu conto mais ofertas do açougue para você porque agora eu quero que você veja algumas das ofertas do hortifrute tem limão por R$ 1,25 limão R$ 1,25 e a laranja pera por R$ 1,99 limão R$ 1,25 laranja pera R$ 1,99 tem abóbora, abobrinha italiana R$ 1,99 R$ 1,99 a batata doce está custando R$ 2,98 R$ 2,98 a cebola, só R$ 2,98 também R$ 2,98 da cebola graúda, aquela que você procura para os seus temperos e para as suas delícias maçã gala R$ 6,99 R$ 6,99 e tem o maracujá também por R$ 7,98 o tomate está com preço campeão vocês estão vendo aí na tela eu não vou contar porque eu espero você aqui também para aproveitar o tomate certo? combinado? e claro, fazer seu cadastro no Clube Mais vamos para o... tem toalha de papel kitchen toalha de papel kitchen R$ 5,59 R$ 5,59 papel alumínio 7,5 metros R$ 5,25 olha, dá uma olhada no preço do creme de leite da Mococa ela não é para você correr para o Ferracini mais perto da sua casa R$ 2,79 só R$ 2,79 tem chocolate sneakers ou o Twix R$ 2,48 a partir de R$ 2,48 o chocolate MM meu Deus do céu R$ 3,49 olha que delícia e se eu te contar que tem Doritos enorme por R$ 7,95 R$ 7,95 aí você também pode gostar de batata em tubo tem a batata ou se tem a batata Stacks R$ 13,99 R$ 13,99 biscoito laminado Renata no clube do Ferracini você vai pagar só R$ 4,45 por isso você precisa fazer seu cadastro aí você vai pagar, por exemplo R$ 2,35 do biscoito da Paraty e é o wafer é o minueto é aquele gostoso tem também a dona Milu que no clube R$ 17,99 só R$ 17,99 o macarrão para o final de semana R$ 3,29 espaguete ou parafuso da Basilar R$ 3,29 tem farinha de trigo Tiofélia por R$ 3,59 é barato é preço ferracine que você tem que aproveitar como a farofa de mandioca da Ciamar por R$ 5,99 só R$ 5,99 falando em época juninas e lembrando para todo mundo e você que já gosta por natureza tem milho de pipoca da Zilio por R$ 5,39 e no clube mais tem oferta também de molho de tomate Fugine R$ 1,35 R$ 1,35 azeite só R$ 24,95 R$ 24,95 no clube o milho verde R$ 3,49 no clube para você aproveitar assim como palmito inteiro em vidro R$ 17,48 ou melhor no vidro R$ 17,48 tem o achocolatado Pira Kids que no clube você vai pagar só R$ 1,09 R$ 1,09 tem a comida para o seu pet também fique tranquilo seja gato ou seja cachorro você vai encontrar com os menores preços aqui no ferracine eu vou passar antes de ir para o bazar eu vou passar de novo pelo açougue rapidinho só para dizer para você algumas outras ofertas que eu não falei contei do A$ 100 R$ 25,98 falei que tem picanha já fatiada R$ 29,97 não contei estou contando R$ 29,97 tem pão de alho na promoção tem pernil suíno a partir de R$ 10,98 você também encontra coxinha da asa temperada na mostarda tudo isso no açougue do ferracine vou falar rapidinho do bazar para você porque no bazar do ferracine você vai encontrar jogo de copo taça caneca prato é tudo coisa que você merece para a sua casa é kit de assadeira retangular tem conjunto de pote tem panela de pressão tem garrafa de café tem havaianas a partir de R$ 19,98 no clube e tem até celulares para você o Galaxy A22 R$ 1.799,90 o Moto G32 por R$ 1.598 e esses produtos você faz o parcelamento aqui na loja diretamente não acho que você vai precisar pagar a visa celular também que não é assim ferracine é como uma mãe todo mundo compra porque barato é aqui todo dia eu já estou na adega porque vou mostrar mais ofertas para você já começamos mostrando a cerveja antártica temos mais ofertas? temos? então vamos é verdade desculpa temos mais ofertas olha eu esquecendo como é que vamos fazer as comidas no final de semana sem o bacon sem a salsicha hot dog R$ 1.59 cada 100 gramas R$ 1.59 cada 100 gramas massa de pastel R$ 10,99 é gostoso fazer pastel em casa em nhoque é um quilo de nhoque pronto é só colocar na água ou no molho R$ 18,98 margarina quali meio quilo para você R$ 6,95 tem requeijão vigor que é do bom você sabe R$ 6,99 R$ 6,99 fundi pronto da Quatá de queijo R$ 32,90 no clube viu R$ 32,90 no clube e tem creme de queijo por R$ 5,99 da Quatá também gosta de queijo Brie? vai usar em alguma das suas receitas aproveite porque ele está em oferta R$ 8,99 cada 100 gramas tem parmesão também R$ 5,79 cada 100 gramas o queijo gorgonzola R$ 7,59 cada 100 gramas agora vou falar com a criançada hein criançada gosta de chamito chamito está custando R$ 6,99 R$ 6,99 para você aproveitar aí a gente tem danone iogurte danone líquido a partir de R$ 2,99 no clube e tem o Activia por R$ 9,98 você aproveita e passa pelas delícias do Ferracini tem a padaria tem a rotisserie com várias ofertas além do pão quente toda hora tem pão do padre tem bolo toalha feopuda tem salada de berinjela do Ferracini e muitas outras delícias para você e temos mais ofertas meu Deus quantas ofertas saco de lixo R$ 4,35 sabonete elite só R$ 2,49 tem também shampoo Monange por R$ 6,99 toda a linha de shampoo Monange R$ 8,99 é quanto você vai pagar do desodorante Rolon Nivea R$ 8,99 todos os tipos R$ 8,99 Mulherada R$ 7,85 absorvente milho de noite com abas 16 unidades para a criançada também R$ 17,98 é o preço do pacote de fralda aí a avó a tia a mãe todo mundo vai se revezando vem para o Ferracini que está barato tem amaciante de roupa também da IP ternura 2 litros R$ 7,79 R$ 7,79 gosta do amaciante concentrado tem problema não R$ 6,99 amaciante concentrado da IP ainda falando em IP porque é bom é do bem e é barato R$ 1,98 detergente no clube para você aproveitar água sanitária da IP R$ 6,19 e ainda tem o desinfetante Sanol por R$ 5,89 para você aproveitar eu falei para vocês que eu estava na adega porque de fato eu já estou aqui na adega do Ferracini para dizer para você que em qualquer uma das unidades você encontra cerveja Spaten por R$ 3,87 viu mostra de novo por favor Lucas a cerveja Antártica para você não perder essa oferta R$ 2,57 vem andando com a gente que você vai encontrar também barril de chope da Heineken por R$ 85,90 tem garrafa de 600ml só trazer o vasilhame você leva a Heineken por R$ 8,49 R$ 8,49 ou a Mistel por R$ 5,49 olha que preço campeão R$ 5,49 a Mistel é só no Ferracini assim como o Jim Tanqueray por R$ 109,90 Jim Tanqueray R$ 109,90 tem Red Label por R$ 79,90 R$ 79,90 é ou não é para aproveitar o Whisk Grand Opar 12 anos R$ 159,90 e tem mais ofertas viu todo o setor da Dega você vai encontrar oferta estou vendo o PEG promocional de Império aqui hein estou vendo o PEG promocional e eu sei que você vai gostar do preço então venha venha para o Ferracini ou vá para o Ferracini mais próximo da sua residência você vai encontrar muita oferta tem vinho cachaça tudo aquilo que você gosta está em oferta aproveite o final de semana e venha para o Ferracini porque barato é aqui todo dia e você vai vir ver aproveitar e comprar